Eu sou cristão e tenho uma passagem bíblica que diz E conhecereis a verdade, e a verdade vos alimentará. E uma outra passagem bíblica que eu tenho usado bastante aqui no Brasil. Por falta de conhecimento, o povo pereceu. Mas nós precisamos de conhecimento. Essa nossa liberdade simbolizada por esse telefone celular não pode se calar. E tudo que você puder fazer para o mundo nesse sentido, fará por nós também. E nós somos eternamente gratos. Nós não queremos voltar ao que éramos há pouco tempo. Coisas que são muito caras hoje em dia para todos nós aqui no Brasil. Nós queremos a democracia, queremos a liberdade, queremos o respeito. Um poder executivo que respeita todos os outros poderes. Tem uma profunda admiração pelo povo americano. E estamos em Manaus. E sabemos do que representa para o mundo o nosso Brasil. Há poucos dias, a senhora apresentou a MC e disse que, sem o Brasil, o mundo passa a forma. E nós queremos colaborar, trabalhar, queremos ter tecnologia. Não temos como adquirir, porque isso se conquista. E o que você puder trazer para nós, dessa forma graciosa, do coração, nós somos eternamente gratos. É uma honra, uma sensação muito grande de estar aqui. Desfiz algumas agendas pela importância...